Sabe, eu tava numa aula de gravura na faculdade, só que aí, assim, eu tava interessada numa reprodução de imagem mais rápida, né? E aí, conversando com uma super amiga, assim, que acabou me ensinando transferência de imagem com solvente. Acho que isso, assim, me deu muita vontade de começar a reproduzir imagem, né? Eu acho que o tecido surgiu de um jeito interessante, assim, também, porque tive um contato, assim, com o barroco mineiro e com os profetas de Aleijadinho, assim, que me deixaram muito encantada e eu olhava pra aquelas túnicas de pedra sabão e parecia tecido, assim. Então, foi uma coisa muito de... Ah, dessa possibilidade de você conseguir mimetizar materiais e criar uma atmosfera, assim, né? De enganação. E aí, eu acho que eu comecei a me questionar, assim, se eu fosse fazer o caminho contrário, né? Se eu fosse transformar um tecido numa pedra, como que isso aconteceria? E aí, depois, eu acho que eu acabei também olhando pra outras coisas, né? Assim, comecei a procurar imagens de representação da natureza, ornamentos arquitetônicos, né? Foi uma gama ampla, assim, né? Não necessariamente objetos que eram arte, né? Assim, muitas coisas do uso comum, dia a dia, assim. E é raro, né? Quando uma imagem te prende, assim, que você fica olhando e fala, o que é isso? Essa inquietação inicial de esperar que o objeto me mostrasse algo, que algo se desvelasse, né? Algo surgisse, isso volta pra materialidade do trabalho de alguma forma, assim. De alguma maneira, acabou buscando isso, essas mudanças da matéria. Até esse ponto que elas viram esses bichos que habitam o meu espaço, né? E aí, depois, habitam outros espaços, né? Eu vivo e trabalho em São Paulo. Meu ateliê é no centro da cidade. E produzir a partir daqui influencia o trabalho em dois aspectos que eu acho centrais, assim. O primeiro mais subjetivo e o segundo mais prático, né? Então, São Paulo tem uma coisa cacofônica, assim, que as coisas são destruídas e reconstruídas. Tudo acontece numa velocidade muito rápida, né? Mas aí tem esses edifícios que permanecem, né? E são normalmente super ornamentados, né? E muitos deles acabam vindo pro trabalho, né? Muitos ornamentos que estão na cidade acabam sendo inseridos no trabalho de alguma maneira. E o segundo, numa dimensão mais prática, é o acesso ilimitado, assim, a materiais e serviços que possibilitam a criação de muitas texturas no trabalho, muitas formas, muitos tipos de tecido, muitas possibilidades de técnicas, né? De impressão, de estamparia. Pensando que Mil Grau é o acontecimento em que tudo se transforma, né? Tudo se derrete, fico pensando, assim, no esgarçamento dos sentidos, né? Na renovação das categorias e da urgência do movimento. Nada vai poder permanecer como era antes, né? Tudo vai ter que se transformar. Nada vai poder permanecer como era antes, né?